Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Hugo! Viva Clarin! Viva Sarinha! Viva Eric! Viva o papai Noel! Olha o papai Noel aí, Clarinha! Mais um, mais um! Mais um, mais um! Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.